Aí, só que são vocês... Esse é o lugar que tem o caso. Aí, eu já vou mudar aqui, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer duas linhas e quatro. São quatro, dois, três, quatro. Quatro, dois, três, quatro. Quatro, dois, três, quatro. Três, 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 três. Aí, daqui é o seguinte. Daqui, o poçado é assim. Eu não preciso ir lá com a água do Central mesmo. Aí, eu posso fazer esse tipo. Posso fazer, olha.